E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Tiago Ferreira e esse é mais um Comic Zone. E aí pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo que eu fiz há uma semana sobre termos comumente utilizados nos quadrinhos. Evidentemente eu não consegui lembrar de tudo, mas os inscritos eles escreveram nos comentários alguns dos termos que eu havia esquecido. E eu decidi fazer esse segundo vídeo para explicar esses termos e complementar aquela informação. Então o primeiro termo é o OHC, que significa Oversized Hardcover. Eu tenho um exemplo aqui de Oversized Hardcover que significa literalmente capa dura de maior formato. Então nada mais é do que um encadernado em capa dura que tem um formato maior do que os encadernados em capa dura normais. Então daí o nome, Oversized Hardcover. Em seguida eu tenho o termo BD. BD nada mais é do que quadrinhos franceses. BD é uma sigla que vem de BD, que significa em francês história em quadrinhos. Então esse aqui é um exemplo de BD, o álbum. Todos eles vêm nesse formato, que como vocês podem ver aqui, é ainda maior do que o Oversized Hardcover americano. E são álbuns com tratamento bem luxuoso, sempre em capa dura, com um papel de boa qualidade. Esse aqui é o Tintin Okongu. Em seguida eu tenho Dust Cover, ou o que pode ser chamado também de Dust Jacket, que significa isso aqui. São esses papeizinhos que envolvem uma edição para proteger e conservar. Normalmente os quadrinhos japoneses vêm sempre envolvidos num Dust Cover. Como vocês podem ver aqui. Aproveitando a deixa, o próximo termo é Tan Kobon. Tan Kobon são esses encadernadinhos japoneses aqui que você está vendo. Esse aqui é o Jackal, The Galactic Patron Man. E como eu já expliquei no vídeo anterior, os quadrinhos japoneses são lançados em capítulos semanais em revistas como essa aqui. Essa aqui é a Shonen Jump. E ela tem um papel bem vagabundo e reúne diversas séries. Quando uma série ultrapassa os 10 números, ela é reunida nesse formatinho aqui, nesse encadernadinho, que é chamado de Tan Kobon. Em seguida eu tenho o Run. O Run nada mais é do que uma fase escrita ou desenhada pela mesma pessoa. Então, um exemplo que eu vou dar pra vocês é esse aqui. É o Run do Daredevil, escrito pelo Mark Waid. Então, o Run é uma série de números em sequência escrito pela mesma pessoa. Então, tá aí. Em seguida nós temos o Reboot. O Reboot é quando uma editora decide de reiniciar uma série, mudando ela. Um exemplo do Reboot é os 9.52. Tudo bem que não foi uma mudança drástica. Alguns títulos parecem que nem mudaram, como é o caso do Batman. Mas alguns títulos mudaram bastante. Então, o Reboot é isso. É quando uma série é reiniciada e a história é recontada de uma forma diferente. Pode ser muito diferente ou pode ser um pouquinho diferente. Mas vai haver uma mudança. Isso é diferente do Relunch. O Relunch é apenas um relançamento de uma série. A gente vai reiniciar o número, mas a história vai continuar de onde ela parou. Um exemplo disso vai acontecer daqui a dois meses. O Rebirth. O renascimento da DC Comics. Isso daí é um Relunch. Porque a DC Comics vai aproveitar que os seus números estão atingindo o número 52 e vão reiniciar ele do número 1. No entanto, a história vai continuar de onde ela parou. Não vai haver uma mudança. Então, isso não é um Reboot. Isso é apenas um Relunch. Em seguida, a gente tem a Splash Page. A Splash Page, eu guardei aqui um exemplo para vocês, porque isso é mais fácil de ser mostrado do que ser explicado. São páginas como essa aqui. Quando o desenhista utiliza uma página ou duas para um só painel. Isso serve para criar uma cena de impacto em algum quadrinho. Em seguida, muita gente perguntou sobre os Absolute Editions. Eu, infelizmente, não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês, mas algo que muita gente não sabe é que a Absolute Edition é uma marca exclusiva da DC Comics. Ou seja, apenas a DC Comics pode lançar Absolute Editions. Que são edições hiper luxuosas em oversized hardcovers, que vem dentro de um sleep case. Sleep case, caso vocês não saibam, são uma espécie de pastinhas, como essa aqui, onde a gente guarda o título. Como exemplo, eu tenho esse quadrinho aqui chamado Quadros, do Mike Diodato Jr., que é mais bonito do que bom, diga-se de passagem. Em seguida, a gente tem o Essentials. Essentials é apenas da Marvel, e são encadernados com histórias clássicas. E custa bem barato, porque o papel é bem vagabundo, e não é em cores, é apenas em preto e branco. Então, a gente tem aí histórias clássicas de personagens, no mínimo 25 edições por encadernado Essentials, e custa aí menos de 20 dólares. A DC Comics tem algo parecido, que se chama Showcase Presents, que é o mesmo esquema. São histórias clássicas dos personagens mais conhecidos, a preço de banana, porque é feito com material bem vagabundo, papel jornal, preto e branco. A gente tem algo também chamado Marvel Masterworks, como diz o nome, é apenas da Marvel, e significa literalmente trabalhos de mestre. Assim como o Essentials traz histórias clássicas, mas dessa vez com uma melhor qualidade gráfica. Então, a gente vai ter um encadernadozinho de capa dura, com um papelzinho colorido de melhor qualidade. E a DC Comics tem algo parecido, que é o Archive, que é a mesma coisa, é material clássico, mas dessa vez, diferente do Showcase Presents, vem com material de qualidade. Então, eu acho que é isso para esse vídeo. Eu acho que falei de todos os termos que eu havia esquecido no outro vídeo. Se ainda assim tem alguma coisa que eu esqueci de falar, por favor, não esquece de comentar aí embaixo, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Comiczão!